Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. Hoje eu quero conversar com vocês sobre velocidade de raciocínio. E a velocidade de raciocínio é a capacidade do nosso cérebro de dar respostas a estímulos. Fato é que quanto mais rápido você conseguir processar as informações, adequar essas informações com outros conhecimentos prévios e trazer uma resposta, melhor será o seu desempenho em todas as suas atividades do dia a dia, não só as intelectuais, mas como as suas atividades pessoais também. Quanto mais lentificado for o seu processamento e velocidade de raciocínio, pior será o seu desempenho nas suas atividades. De que forma que nós podemos fazer para que o nosso pensamento e a nossa capacidade de raciocínio se torne mais acelerada? Ou seja, que nós consigamos ter respostas mais rápidas para os estímulos e com isso trazer agilidade nas nossas tarefas do dia a dia. Através da estimulação, o nosso cérebro, ao ser estimulado, começa a trazer respostas mais rápidas. Ou seja, quanto maior o seu nível de atividades intelectuais e quanto maior for o número de informações que você traz para o seu cérebro processar, melhor serão as suas respostas. Se você começar a se autogerir de forma a trazer respostas mais rápidas para os estímulos do seu dia a dia, melhor você vai fazer esse processamento ao longo da sua vida. O nosso cérebro produz a neuroplasticidade, que é uma função parecida com a da nossa musculatura. Então, ele se desenvolve e se expande de acordo com novos conhecimentos. Mas, além disso, ele se reorganiza. E essa capacidade de reorganização do nosso cérebro é que permite que o seu processamento e a sua capacidade e velocidade de raciocínio também se reorganize. Ou seja, se você é uma pessoa que tem respostas mais lentas, ao estimular o seu cérebro, você pode começar a produzir respostas mais rápidas e, com isso, trazer velocidade no seu raciocínio. Experimente isso. Ao invés de você fazer contas matemáticas utilizando os dedos ou até mesmo o papel, procure, ao longo do seu dia a dia, fazer essas contas de cabeça. Ou seja, usando somente o seu raciocínio. Procure também se lembrar das coisas que aconteceram no dia anterior, todos os dias ao acordar. Experimente fazer isso e vá trazendo ao seu raciocínio cada vez mais agilidade. Então, tente lembrar do que aconteceu no dia anterior de uma forma mais rápida e fazer como se fosse um resumo, uma síntese do dia anterior na sua cabeça. E vá fazendo isso ao longo de alguns meses. Logo, você entenderá e perceberá que o seu cérebro está conseguindo trazer as informações do dia anterior de uma forma mais rápida e mais sucinta. Quanto mais você treinar o seu cérebro a raciocinar de uma forma mais rápida, ou seja, trazer para você respostas mais rápidas, mais você vai conseguir fazer isso de uma forma automática. Ou seja, inicialmente esse conhecimento vai demorar, né? Ele vai ser mais lento. E depois você vai precisar começar a pensar muito nisso para conseguir fazer. E logo isso se dará de uma forma automática. Então, busque ao longo do seu dia a dia trazer respostas rápidas para os estímulos. Tente não pensar muito. Tente trazer respostas mais rápidas. Tente não ficar usando tanto o conhecimento do passado, mas unir esse conhecimento do passado à estratégia do momento e com isso criar uma nova resposta. Faça isso no seu dia a dia e você vai perceber que a sua velocidade de raciocínio vai aumentar. Eu espero que vocês usem essas dicas no dia a dia de vocês e se utilizarem, comente aqui como é que foi. Como que foi fazer isso? Qual foi o processo que vocês tiveram? E principalmente se ao longo do dia a dia de vocês, vocês puderam notar algumas mudanças com relação a isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe aí o joinha de vocês. Compartilhem esse conteúdo com outras pessoas e eu espero vocês em breve para mais vídeos. Obrigada!